Música No Brasil, mais de 70% das micro e pequenas empresas não conseguem passar do seu segundo ano de vida. As que sobrevivem, como a sua e a de muitos de nossos espectadores, chegam inevitavelmente ao momento em que o sucesso faz o empresário da marcenaria enfrentar o momento de crescer, de mudar de patamar de faturamento e principalmente de lucro. Afinal, ninguém quer trabalhar mais, ter mais responsabilidades, mais riscos e no fim lucrar menos. Há uma expressão muito em moda hoje em dia, que é crescimento sustentado. Ela trata de expor, de demonstrar como uma empresa enfrenta as dores do seu crescimento com o menor sofrimento possível e o máximo de eficiência. Aqui comigo hoje, o Paulo César Serrati, empresário e proprietário da Marcenaria Briefing e o Enrichida, sócio-diretor da TIRMIS, associado ao APL, Movelaria Paulista. O programa de hoje chama-se As Dores do Crescimento. Para que a gente se lembre de que qualquer organismo que se expande produz dores e que são dores normais, que vão passar logo se o empresário tomar as medidas necessárias. Vamos ouvir o que dizem nossos convidados de hoje sobre esse assunto. Henrique, se o antídoto é o planejamento, então qualquer empresa, dependente do tamanho, se ela é pequena, média, ela pode crescer que não vai doer? Não é bem assim, a realidade é outra. O planejamento é essencial para uma empresa, com certeza, mas não é só isso. Eu acredito que ela minimiza a dor, ela vai minimizar a dor. O planejamento dá uma minimizada, mas não é só isso. O que mais? Assim, acredito que vai doer sim e o empresário vai ter que saber como encarar essa dor. Tirar proveito dessa dor com uma experiência, com uma experiência futura. E não, procurar não errar mais. A experiência, sim, eu acho que também vai valer muito também. E esse dado que eu falei no começo, 70%, é um número até grande, né? Eu acho que também fica uma lição aí do que os outros erraram, né? Para ele não estar com você falando. Isso, não só com você mesmo, com parceiros, por exemplo, eu sou do grupo APL, troca de experiência com outros empresários. Isso eu acho muito importante, a formação de grupos, né? Por exemplo, no setor moveleiro, nós nos associamos, chama-se APL, Moveleira Paulista, né? Isso aí ajudou muito as empresas, no caso de capacitação, treinamento, planejamento estratégico, enfim, N recursos que você consegue com um grupo formado, né? Entendi. Ok. Você ganha força com isso. Então, planejar e também se associar a um grupo. Isso. Perfeito. Eu acho importante. Legal. Paulo, então, sobre essas pesquisas de mercado, eu reparei que quantos colaboradores, as pessoas envolvidas, tem sócio, proprietário, dono em si, eles têm que estar comprometidos com o crescimento da empresa para aumentar a receita, os lucros. Isso daí eu acho que é um ponto, né? Eu estou certo ou há outros fatores além disso? Olha, se a pessoa que conseguir, o empreendedor, ele tem o trabalho dele, ele tem uma equipe, ele está de parabéns. Eu acho que a dificuldade em se conseguir a equipe é muito grande. Você vê que hoje o grande problema é... Sim, isso é difícil você ter quem veste a camisa, quem está trabalhando, quem está sendo focado no mesmo sentido. E ele conseguir isso já é um grande passo. Mas não se limita só a isso. Ele precisa de estar reciclando o pessoal, vai ter que estar treinando ele constantemente, porque, quer dizer, a informação, ela é a jato hoje. Então, ele precisa estar por dentro do que vai acontecer de tendência, de técnica, de como ele pode desenvolver um determinado trabalho, de ferramentas. Mas dá para a gente incentivar esse pessoal com, de repente, uma estratégia de benefício, alguma coisa que no final do ano, de repente, fecha a meta e tem alguma repartição? Dá para... Não, eu acho isso fundamental. Isso é fundamental. Você vê, dentro do meu plano de trabalho, eu procuro privilegiar isso. Então, quer dizer, eu trabalho focado ao cliente e a quem colabora comigo. Então, ele trabalha também pensando no próprio cliente, que também é dele, né? Lógico. Porque se a empresa não tiver o cliente, ele também não vai ter. Henrique, a expressão crescimento sustentado é uma expressão nova no mercado. Ela pode esconder o medo de crescer, uma cautela excessiva? Pode criar um bicho de sete cabeças para um pequeno empreendedor, achar que isso vai ser tão difícil, você encarar isso, né? Pelo fato de você ter que se organizar, enfrentar a dor que você vai... Possivelmente, você vai ter que enfrentar. Então, isso inibe um pouco o empreendedor, né? O pequeno, ele chega a parar, chega a desistir, às vezes, de um deslize de mercado, né? Ele fala, não vou crescer, vou ficar do jeito que eu estou. Vou ficar do jeito que eu estou, prefiro ficar assim. E qual a sua recomendação? Cautela? Eu, assim, procurar não ter medo, acreditar no seu produto, acreditar no seu potencial, se associar, né? No caso, se capacitar, então, enfim, fazer parceria com os outros empresários que nós fazemos. O empreendedor, ele começa a crescer, não cresce só o faturamento, cresce as responsabilidades. Aí, dentro daquilo que ele vai fazer, o que vai acontecer? Ele não vai saber, talvez, delegar ou passar a responsabilidade para terceiros. Ou ele, por medo, por alguma coisa, onde começa a gerar, justamente, esse medo de crescimento ou esse receio que ele tenha de que vai passar. Porque tudo é com ele hoje. Henrique, quais são os principais cuidados que o empresário de marcenaria deve ter para não jogar fora o que conquistou até aqui durante o crescimento de sua empresa? Ele tem que ficar atento à sua empresa, às informações, tudo que ocorra na empresa, né? Então, através de ferramentas que ele adquiriu, com os treinamentos e tal, indicadores de quanto está o faturamento, qual o seu ponto de equilíbrio, até onde ele pode chegar, vai poder ir planejando, né? Internamente na empresa. Bom, meus amigos, vamos segurar esse papo só um pouquinho para o nosso intervalo comercial. Já voltamos já, já. O MDP é o material mundialmente mais utilizado para a produção de móveis de linhas retas. Certo. O móvel produzido com MDP é sempre mais econômico e mais competitivo no mercado. Certo. Todo MDP vendido na Léo Madeiras é produzido a partir de eucalipto e pinos de reflorestamento. E, portanto, ecologicamente corretos. Certíssimo. A Léo Madeiras é a loja com a maior variedade e estoque de MDP do Brasil. Certo de novo. A Léo Madeiras tem o melhor preço de MDP. Bom, essa é indiscutível. Léo Madeiras, a opção certa. Nosso espectador está ansioso para um resumo do que conversamos até agora. Inclusive, o Fidelis, nascimento de Goiânia, diz que não entendeu direito como é que se pode crescer sem riscos. Pode resumir nosso papo a partir dessa dúvida do Fidelis, Paulo? A base de tudo vai ser o planejamento. Quer dizer, fala-se, fala-se, fala-se em outros programas, mas o planejamento é a base de tudo. Henrique, um resumo aqui para o Fidelis. Eu acho importante o empresário se preocupar a se capacitar, a fazer treinamento na empresa através de órgãos como o Sebrae, Senai. Tentar pedir ajuda para esse pessoal e melhorar a gestão da empresa. Fica aqui a nossa proposta de reflexão para você, empresário de Marcenaria, que está diante dos desafios do crescimento. Procure conhecer bem os recursos humanos da sua empresa. Saiba com exatidão até onde cada um pode ir. Não exija de seus colaboradores aquilo que eles não podem dar. E planeje-se. Essa é a chave. Eu quero agradecer a presença do Paulo e do Henrique. Muito obrigado pela presença de vocês. E participe do nosso programa. Mande seu e-mail para participe arroba marcenariamoderna.com.br com suas perguntas, comentários e sugestões. Cresça com segurança. Nos vemos no próximo Marcenaria Moderna. Marcenaria Moderna. Oferecimento Léo Madeiras. Madeiras e muito mais. Marcenaria Moderna. 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 Obrigado.